No dia 1º de junho, a Porto promoveu uma live especial para anunciar a sua nova campanha para os corretores, Fecha com a Porto. O evento foi apresentado por Rivaldo Leite, vice-presidente comercial da Porto, e Rubens Tomé, e contou com as participações dos executivos Luís Arruda, Eva Miguel, Marino dos Anjos, Sérgio Mendonça e Marco Silva. Realmente, eu tenho mais de 40 anos de companhia e nunca vi nada parecido e nem imaginei. Então, a curiosidade de todos nós é muito grande, principalmente dos corretores de seguros. Durante o encontro, os representantes da companhia detalharam quais serão as premiações e os produtos que irão fazer parte da campanha. Os executivos destacaram ainda a importância dos corretores participarem e se engajarem no Fecha com a Porto. Nós temos aí, da vertical de seguros, o autoconsolidado, sem frota, autoconfrota, azul por assinatura, condomínio, empresa, residência, transportes, vida individual e coletivo, seguro celular e proteção combinada. Quando desenhamos a campanha, tivemos essa preocupação de que fosse um desafio bem democrático, para não ficar aquele sentimento de que, pô, eu não estou dentro da campanha. Então, todo mundo participa. Muito legal ver todas as circunstâncias aqui, todo mundo animado. Um momento muito especial na história da Porto. Um momento muito especial na história da Porto.